Povos lindos e maravilhosos também, tô começando mais um vídeo pro canal e eu vou te mostrar pra vocês um vídeo super legal Que é gente xipo ou não xipo, gente, de famosos Então se você gosta desse tipo de vídeo, deixa muito like, se inscreva no canal aqui embaixo Ativa sua invocação, me siga lá no meu Instagram, se aparece aqui na tela E compartilha muito esse vídeo pra gente chegar logo a 40 inscritos, tá bom? Então agora sim, vamos pro vídeo Bom galera, o desafio, gente, vai funcionar o seguinte que eu vou falar agora pra vocês Bom galera, vai funcionar o seguinte Gente, aqui dentro desse potinho aqui tem nome masculino, entendeu? E aqui a gente tem nome feminino, gente E eu vou tirar um papel de cá e um papel de lá e vou falar se eu xipo ou não xipo, tá bom? E é isso, vamos lá de tipo pro desafio Mas antes, gente, coloquem nos comentários quem você xipa, quem você não xipa, entendeu? Então vai jogando junto comigo essa brincadeira, tá bom? E gente, é apenas uma brincadeira, né? Cada um tem sua opinião Se eu xipar alguém que você não xipa, tudo bem, tá bom? Então cada uma tem sua opinião, tá bom? É isso Vamos lá galera, eu vou tirar primeiro, gente, nome feminino, vamos lá Tirei um, gente, nome feminino E agora eu vou tirar o masculino Vamos lá gente, vamos ver E coloca aqui nos comentários se você xipa ou não xipa esse casal aqui, tá bom? Então vamos lá Virgínia Fonseca E Joãozinho Gente, pra quem não sabe, o Joãozinho é namorado da Carol Bresolinho Então Gente, eu vou tirar esse negócio de namorado, tá bom? Eu vou falar se eu xipo ou não xipo visualmente também, entendeu? Então vamos lá Gente, eu acho que eu não xipo, gente Virgínia com o Joãozinho, tá bom? Então não xipo, Virgínia e Joãozinho, entendeu? Não xipo, tá bom galera? Joãozinho e Virgínia não xipo Bom galera, vamos lá agora pra segunda rodada Vou pegar mais um nome feminino e outro masculino, tá bom? Então vamos lá Vamos lá gente Deixa eu ver aqui Lucas Bugatti I, I, I Na Mala da Mila Gente, pra quem não sabe, Na Mala da Mila é a Mila Florencio Não sei se é assim que fala o nome dela Mas ela tem um canal que chama Na Mala da Mila, tá bom? Então deixa eu ver gente, visualmente se eu não xipo Gente, eu acho que não Então não xipo eles dois, tá bom? Não xipo Então galera, vamos pra próxima rodada Bom galera, novamente vou tirar o nome feminino E vou tirar o nome masculino Pronto Vamos lá Luan Lenkar Que é a namorada da Mala da Mila, tá bom? E, e Sofia Valverde Gente, eu acho visualmente, eu acho que xipo, gente Eu acho que xipo Sofia Valverde com Luan Lenkar Tá bom? Xipo Então galera, vamos pra próxima rodada Vou pegar aqui os papelzinhos Gente, é muito ruim gravar sozinha, entendeu? Então dá aqueles errinhos de gravações, mas desqualifique Vamos lá E esse papel E esse Vamos lá galera Ana Mosconi E Igor Jance Gente, eu acho que eu não xipo por conta de idade também Então não, não xipo Bom galera, vamos pra próxima rodada, entendeu? Eu vou tirar aqui agora Peguei um papelzinho feminino E agora vamos pegar um papelzinho masculino Gente Só tem Essa rodada E mais outra, entendeu? Pra se terminar a rodada, tá bom? Então vamos lá Filipinho E galera Gabi Souza Sério gente, eu tirei sério, de verdade Gabi Souza Minha letra tá ridícula, gente Porque eu fiz rápido, é bom? Então sim, gente Eu xipo, gente Eu acho bonitinho Xipo Então galera, vamos pra última rodada Calma aí Bom galera, então vamos lá Vou tirar aqui O último, né gente Nem precisa balançar Porque só tem um papel, entendeu? João Rezende Com Esse Com, com, com quem? Carol Brasolinho Deixa eu ver, gente Deixa eu pensar Gente, eu acho que não xipo Gente, não xipo Bom galera, então Gente, acabou já Os papelzinho Eu, tipo, abri tudo Então galera Espero que vocês tenham se divertido Com esse vídeo Espero que vocês tenham brincado Nesse vídeo também Coloquem nos comentários Se vocês xipam ou não xipam, gente E gente, não esqueça De deixar o seu like Se inscrever no canal Aqui embaixo Tira o sininho da notificação Me seguir lá no meu Instagram Se inscrever na tele E também lá no meu outro canal Gente, que é Muda lá Se inscrever também, tá bom? Então é isso, gente Um super beijo A cada coraçãozinho de vocês E vamos logo chegar A gente 40 inscritos, tá bom? Beijos E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau